O Promabem, a parte da Estrada Nova, que inclui Cidade Velha, Jurumas, Kondo, Cremação e Guamá, é um grande projeto. Para você ter uma ideia, só a estação de tratamento de esgoto, Ursula, isso é um orgulho, já está concluído o projeto, já vamos iniciar a licitação, só a estação, ela é a maior do norte e nordeste do país, em projeto ainda. Uma estação grande para atender esses bairros todos. O emissário vai jogar os detritos, os secretários, a mais de um quilômetro para dentro da Bahia. Entendi. E depois com a Cozampa, porque nós vamos repassar para a Cozampa, é uma obra feita pela Prefeitura. Sim. Geralmente o Estado que apoia as prefeituras. Entendi. Depois de concluída, já vai iniciar a obra em breve, porque a licitação já está iniciando, então nós vamos repassar a Cozampa. E a Cozampa, então, está no nível 1, aí ela vai avançar para o nível 2 ou 3, para que não sobre detrito nenhum, bactéria nenhuma, poluindo a nossa Bahia do Guajará. Sim. Sim.